Olá! Vamos selecionar imagens aéreas? DF-440 Drone Filma Obras 6 Já gostou? Inscreva-se! Não deixe de dê aquele like Inscreva-se E ative o sininho para receber nossos vídeos Drone Filma Obras DF-440 Episódio 6 Nos cantos superiores, no final do vídeo, tem cards com vídeos interessantes Comente abaixo da descrição Você que mora aí perto nesses condomínios, nessas chácaras Ou que passa aí todo dia Você acha que com essa duplicação, aliás, pavimentação vai melhorar para você? Comente abaixo da descrição E vamos para mais um pouco Esse aqui é o trevo O pedaço após trevo não tem nada Ainda é terrão Estão fazendo ainda alguma coisa Aqui no trevo tem Olha aqui as manilhas de drenagem Está pavimentada Faltam meio fios E sinalizada em alguma parte aí E também está liberado E também está liberado Do início da obra Que lá em frente ao condomínio RK Até aqui Olha aqui, olha, detalhe do trevo Esse trevo vai para Sobradinho, tá? Daqui você chega ao Sobradinho Olha o caminhãozão aí Que leva ao trator Olha aí em frente ao condomínio RK Olha o acesso ao Sobradinho Porque ela chega bem na entrada Aquele primeiro entrada de Sobradinho E aqui tem um monte de nascentes aí Vamos dar uma olhada aí Olha aqui, acesso ao Sobradinho Condomínio RK Onde começa essa pavimentação DF 440 Na verdade, DF 440 Começa lá no Império do Nobre Vai passando em frente do condomínio RK E vai, passa na escola Santa Helena E depois vai para a Rota do Cavalo Não deixe de assistir outros vídeos nossos Como obra do túnel do centro de Tauatinga Terceiro acesso de Águas Claras Viaduto do Recanto da Zema E na alguma parte de baixo agora também Fazendo a parte de cima N3, pavimentação, duplicação Riacho Fundo 2 Viaduto do Riacho Fundo 1 Viaduto do Epigue Sudoeste Viaduto do SPM Setor Policial Sul Viaduto do Sobradinho Viaduto do Itapuã Paranoá Itapuã Parque DF 001 Trecho 25 e 27 Jardim Botânico Inaugurada Em frente ao Condomínio Vilagem de Montaigne E pavimentação, duplicação DF 250 Que vai do Itapuã até Trevos Da Escola Clássica Sobradinho dos Melos Inaugurada até Entre Lagos Puxo Mas na verdade Está já pavimentado Sinalização horizontal e vertical Até o próprio Trevo Próximo vídeo Nós mostraremos também Caso queira indicar uma obra Se der fazendo para vocês Olha essas manilhas grandes aí Aliás fazendo tipo galeria né De drenagem aí E vamos aqui Na parte do Rota do Cavalo E vamos voltar para lá Em direção à Escola Santa Helena A esquerda Floresta dos Pinheirais Onde o Exército usam para fazer treinamento A direita tem um monte de chacras e aras Você pode ver que já estão pré pavimentada Ou praticamente pavimentada aí Esse é o DF 440 Olha esse trecho ó Tinha um monte de extratores Fazendo terraplanagem Treinagem Etc Agora Olha o dreno aí ó Mais uma Uma galeria de Manilhas aí Três manilhas Três jogos de manilhas aí E você pode ver Mesmo em construção Já tem gente passando aí né Aproveitando para encurtar o caminho E olha a chuva aí ó Essas valas aí Provavelmente para drenagem Ou não Comente a descrição para que serve essas valas São as valas de drenagem Olha o cheio da água acumulada aí Obras de pavimentação da DF 440 Tem investimentos de 12 milhões Serviços que vão beneficiar moradores de Sobradinho Condomínios e Rota do Cavalo Estão gerando mais de 100 empregos As obras de pavimentação asfalto da DF 440 No trecho de ligação rodovia à Escola Santa Helena Em Sobradinho Já estão 35% executadas Até agora O serviço foi realizado em 1,2 km Num total de 5,3 km Nesse trecho estão concluídas Pavimentação com sinalização horizontal e vertical E a instalação de quebra-molas O serviço foi iniciado em fevereiro deste ano E a previsão é que seja finalizado no final 2022 Estão sendo investidos 12 milhões E gerando 80 empregos direto e 30 empregos indiretos Estima-se que quando a pavimentação estiver totalmente concluída Esse trecho da rodovia Receberá cerca de 15 mil veículos por dia Serão beneficiados os moradores de Sobradinho De toda a Rota do Cavalo Dos condomínios da região Além de quem dirige a Escola Santa Helena Olha aí Olha aí Pavimentação chegando até aí E se você ver lá no meio Não é nem ao fundo Já é a Escola Santa Helena A direita Setor de Chacras A esquerda Floresta de Pinheiro E olha o que está chegando aí A pavimentação do Rota do Cavalo Está chegando perto do DF 440 Chega perto do Escola Santa Helena Olha tem uma torre de celular aqui E mais na frente Escola Santa Helena Estamos vendo a altura aqui onde nós estávamos Se estamos muito próximo dela Ou se estamos muito abaixo Tem que subir um pouquinho mais Para a nossa aeronave Não colidir No retorno Essa torre de celular aí Olha aí Chegamos na Escola Santa Helena Se seguir reto aqui A gente chegar no Condomínio RK O Trevo que vai para o Sobradinho Com Império dos Nobres Olha lá Escola Santa Helena Cheia de veículo dentro Então tem aula hoje E vamos avançar mais um pouquinho na frente Para a gente poder ver o Trevo Olha lá Bem de longe Olha o Trevo aí ó Que bacana Olha o Trevo aí ó Esse é o Trevo Se você não é inscrito Inscreva-se Compartilhe na sua rede social E no WhatsApp Dê like ou deslike Se você gostou ou não Do vídeo E ative o sininho Para receber notificação De vídeos novos Pois esse é o prêmio Que é o prêmio de você E por esse trabalho feito Olha a Escola Santa Helena aí Obrigado por assistir nosso vídeo Gratidão Gratidão E até o próximo vídeo